Olá, eu sou o pastor Rogério Corrêa e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos de 18 a 21. O apóstolo Paulo diz, Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Neste trecho da carta, o apóstolo Paulo dá-nos uma espécie de dica para viver a vida intensamente com Jesus. Ao invés de usarmos e abusarmos daqueles prazeres que nos trazem alegria momentânea, mas que não produzem nada de frutífero, ele nos ensina a viver uma vida em que tudo o que fazemos seja sempre direcionado e voltado para um propósito. O propósito de amar a Deus, de servir a Deus, de viver com Ele, para Ele, por meio dEle. Por isso ele diz, ao invés de vocês se embriagarem com o vinho, que só traz como resultado a libertinagem, vocês devem buscar embriagar-se ou ser cheios do Espírito. Literalmente, Paulo está dizendo, não se encha de vinho, não se encha de mosto, encha-se do Espírito Santo. Se você tiver que se encher de alguma coisa, encha-se do Espírito Santo. E ele diz mais, ao encher-se do Espírito Santo, nós devemos transformar isso num sistema de vida, numa maneira de viver, num estilo de vida. Ele diz, quando você conversar com os seus irmãos, com as pessoas da sua comunidade de fé, conversem falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos hábitos que talvez nós tenhamos perdido, e que precisamos recuperar com uma certa urgência no nosso tempo, é o hábito de conversar a respeito das Escrituras. cantar cânticos, cantar hinos e salmos, cânticos espirituais, que traduzam a palavra do Senhor por meio das suas expressões musicais. Hoje nós estamos rodeados de cânticos que falam muito sobre nós, e sobre as nossas emoções, e sobre as nossas tristezas, e sobre a nossa necessidade de sermos amparados. Mas poucos são os cânticos em que nós recitamos a palavra. Há hoje em dia poucos artistas disponíveis no mercado, pelo menos no grande mercado da fama, que conseguem musicar trechos das Escrituras para nos ajudar no processo de memorização, para nos ajudar no processo de edificação, para nos ajudar no processo de espiritualização de um povo, e de sua cultura, de seu modo de viver e de seu modo de pensar em Cristo. Há poucas canções que são feitas hoje apenas para contemplar o sagrado, para agradecer a Deus, para expressar a Deus amor, gratidão, vida. A maioria dos cânticos é sempre a respeito de um relacionamento autocentrado, apenas pedindo que Deus venha abençoar aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, que Deus traga cura, saúde, felicidade, prosperidade. Poucos são aqueles que contemplam a Deus simplesmente por aquilo que Ele é, pela obra da salvação, pela graça preciosa derramada por meio de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo nos incentiva a ter esta linguagem, a ter este vocabulário entre nós. E isso para que nós aprendamos a internalizar, a memorizar, e a experimentar na prática o que é viver e se comunicar por meio da palavra, para que a palavra seja o nosso meio, o nosso ambiente natural, nosso ambiente de convívio natural. Por fim, terminando esse trecho, pequeno trecho da carta, ele diz sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, por temer a Jesus e temor nesse sentido reverencial, você precisa aprender a submeter a sua vida ao seu irmão. Submeter a sua vida ao seu irmão, sujeitar-se a seu irmão ou a seus irmãos em Cristo é uma maneira de demonstrar temor ao próprio Cristo. Entender que Cristo é Senhor, entender que Cristo é cabeça e que o cabeça se move por meio do seu corpo, que somos nós. Então, submetermos uns aos outros não é necessariamente submetermos à humanidade que está presente no outro, mas submetermos àquilo que de Cristo está manifestado na vida do outro, sabendo que o outro é parte do corpo de Cristo Jesus. Por isso, nós precisamos ser cheios do Espírito para aprendermos a nos submeter e nos submetermos a pessoas que são também, assim como nós, cheias do Espírito Santo. Que Deus traga luz ao seu entendimento para compreender e viver essa palavra, que Ele te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast pensando sobre verdades eternas? Escreve para a gente igrejadaflorestaacri.com Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.